Hoje nós vamos continuar o nosso projeto do Sistema de Controle de Temperatura e eu vou aproveitar esse vídeo para dar algumas dicas sobre a montagem de protótipos de placas eletrônicas. Claro, depois da vinheta. Antes de começar, alguns recados sobre o projeto que está em andamento. Se você quiser pular essa parte, é só olhar nos capítulos que estão na descrição do vídeo. O principal motivo para esse projeto não estar andando tão rápido é em função das minhas disciplinas do doutorado, que estão tomando bastante tempo. Como você sabe, não é possível ganhar todas, mas é possível perder todas. Mas no vídeo de hoje nós vamos dar sequência com a parte de montagem do protótipo e eu vou dar algumas dicas quanto a isso. Dica número 1. Monte os componentes mais baixos primeiro na placa. O que eu quero dizer com isso? Se no seu protótipo tem vários tipos de componentes, como por exemplo, resistores e componentes altos, como por exemplo, transistores, é vantagem você montar os componentes mais baixos primeiro. Por quê? Porque você vai encaixar os componentes na placa, todos eles de uma vez só, depois você vai virar a placa com algum apoio e prosseguir para soldá-los todos de uma vez. Já se você monta um componente alto primeiro, digamos um transistor, quando você encaixar os componentes baixos, você não vai conseguir virar a placa para soldá-los sem que eles caiam fora. Essa dica é especialmente importante se você trabalha em uma linha de montagem onde a velocidade é o que mais interessa. Agora, essa dica é mais fácil de fazer quando você não está montando um protótipo em placa padrão, mas sim você já tem a PCB delineada onde colocar cada componente. Ainda assim, se você tirar alguns minutos antes de começar a montagem, você consegue bolar na sua cabeça um layout, você pode até colocar aqui, desenhar na placa de caneta e partir para uma montagem mais organizada. Normalmente a gente tem a tendência de achar que essa organização iniciar uma perda de tempo, mas isso vai fazer com que o seu projeto fique mais bonito e não fique que nem o meu que eu montei na velocidade. Uma segunda dica é a seguinte, a gente tem uma tendência de quando vai montar um protótipo, nós queremos fazer a coisa da forma mais bonita e compacta possível. Só que isso não é muito legal no protótipo. O mais legal é que você monte os componentes com um bom espaçamento entre eles. Por quê? Porque lembre que isso é um protótipo e depois da montagem você terá que fazer vários testes, medições, muito provavelmente alguns retrabalhos e, portanto, se você montar os componentes de forma espaçada, esse seu trabalho posterior vai ficar muito mais fácil. Deixe para se preocupar com o posicionamento perfeito dos componentes na hora que você for desenhar a sua placa de fato, e não no protótipo. Uma segunda dica está relacionada com o que eu estou mostrando na tela agora. É interessante que ao fazer a montagem você tenha impresso na sua frente o esquemático da placa que está montando e você anote aquilo que você já montou. Isso ajuda muito a evitar pequenos deslizes, como por exemplo esquecer de montar um componente ou principalmente fazer alguma ligação entre dois componentes. Então aqui conforme eu fui montando, eu fui marcando com marca-texto roxo. E daí ao fim eu tinha uma segurança maior de ter montado todos os componentes e feito todas as ligações entre eles. A próxima dica é a seguinte. Depois de montado, antes de partir para os primeiros testes, dê uma conferida naquilo que você montou. Como fazer isso? Você pode pegar um multímetro no teste de continuidade, no teste de BIP, e fazer a checagem de todas as ligações entre os componentes, dos componentes para o GND, para o VCC da fonte de alimentação e assim por diante. Depois você pode utilizar o teste de medição de resistência para ver a resistência entre certos pontos do circuito, o que vai te dar a garantia de que você montou os componentes certos. Por exemplo, nesse teste eu percebi que em uma certa parte do circuito eu montei um resistor errado. Ao invés de colocar aqui um resistor de 220R, que seria vermelho, vermelho, marrom, eu coloquei um resistor de 1K2, que ele é marrom, vermelho, vermelho. Note que são as mesmas cores, porém em ordem trocada e por isso eu me confundi. E isso eu peguei na verificação da minha montagem utilizando o teste de resistência. Essas duas dicas de fazer a marcação enquanto você monta e fazer a marcação enquanto você checa tudo vai te dar uma segurança muito maior de não ter feito nenhuma bobagem durante o processo de montagem e isso, durante os testes, pode inclusive te salvar alguns componentes. Porque dependendo das ligações erradas que você possa fazer, você pode queimar um transistor, queimar um microcontrolador, o Arduino, o pino dele e assim por diante. Então essa conferência é muito importante. E a última parte é, claro, o teste. Você vai ligar o seu circuito, medir as tensões, as correntes, se for possível, garantindo que está tudo funcionando de acordo. A minha dica para o teste é a seguinte. Se você vai ligar o circuito pela primeira vez e você tem acesso a uma fonte com corrente controlada, ou seja, que você pode limitar o valor da corrente máxima, eu sugiro que você faça isso. Por quê? Digamos que no seu processo de montagem e verificação escapou algum curto circuito ou alguma ligação incorreta. Se você ligar a fonte com a capacidade máxima de corrente, pode ser que essa ligação errada danifique alguma coisa. Enquanto se você ligar a fonte com uma limitação de corrente ou valor seguro, você vai perceber essas ligações erradas sem que o estrago na sua placa seja muito grande, ou talvez até com nenhum estrago. Essas são as minhas dicas para o vídeo de hoje. Se você tem outras dicas baseadas na sua experiência, por favor, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Além disso, deixe um like se o conteúdo for útil, se inscreva no canal. Semana que vem nós vamos ter um vídeo novo. Muito provavelmente será a continuação desse projeto na parte de programação. Um forte abraço e até a semana que vem.